Confrontados com a situação de encerramento por tempo indeterminado da grande maioria dos estabelecimentos de comércio, restauração e serviços, acreditamos que este período pode ser determinante para qualificar a sua equipa e repensar o seu negócio. O Dinamizar é um programa que permite às empresas aderentes beneficiar de um apoio de consultores e formadores especializados com o objetivo de repensar e melhorar o desempenho da sua empresa e recursos humanos, intensificando estratégias de gestão, inovação e economia digital. Os custos com as ações de consultoria e formação, ajustadas às necessidades e desafios das empresas, são cofinanciados em 90% a fundo perdido pelo Fundo Social Europeu. A metodologia do Dinamizar permite a realização das atividades de consultoria e formação, dando cumprimento às regras de distanciamento social em vigor. Com o recurso à tecnologia disponível, é possível estabelecer uma interação profícua entre consultores formadores, empresários e colaboradores. A ACB garante às empresas aderentes uma intervenção formativa de qualidade, assente na realização de um diagnóstico, na execução de um plano de ação e também na realização de um relatório de avaliação, que vai evidenciar todo o trabalho desenvolvido e os resultados alcançados. As empresas interessadas devem manifestar a sua intenção de participar neste programa nos serviços técnicos da ACB. Aproveite esta oportunidade e aumente a competitividade da sua empresa.